SEGA ESA PUERTA ESTÁ CRECIENDO Si se hace mucho mayor, Némeroth podrá traer su flota. Entonces cortaremos el enlace entre el portal y la torre. Tienes un plan. Usaremos el Impictus para partir la aguja orbital. ¿Será eficaz el cañón del Titán a esa distancia? Es hora de aprovechar la fuente de energía. Sobrecargar el Impictus. Hay que llegar hasta ese Titán. ¡Suscríbete al canal! Benjamin, ha pasado algo terrible. Tu madre... Villulia, caímos en una emboscada, Orca. Acorronaron a tu remana. Estaba gritando y tu madre se echó a ellos. Se rieron, Benjamin. El peor sonido que haya oído nunca. Y cogí a Hanna. Pero tu padre... Se lanzaron sobre ella y la destrozaron y no pude. Estamos en el centro, Epsilon. Búscaros, Benjamin. Por favor, encuéntranos. Así que un demonio mató al Inquisidor Drogas y no se dio su cuerpo. ¿Pero por qué? No tenía forma de trasladar el sol a la fuente de energía enfrentado a un millón de orcos. Necesitaba ayuda. Y se la prestamos. Me engañó. Soy responsable de que el caos haya entrado en este mundo. Escaneo genético finalizado. Adeptos. Adeptos. Acceso completo. Adeptos. Ultramarines atacando. Ultramarines atacando. ¡Felicidades! 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 Tchau, tchau. 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 Señores, ayuda. Tchau. Tchau. Pero, ¿de dónde sale? Guárdia, informe. Marine espacial. Se nos echaron encima enseguida. Teniente, virem os marinhos Capitão Titus, me recebe? Sou a Teniente Mira O planeta inteiro é uma loucura As forças do caos invadam este mundo Vamos ao Titã e destruyamos esse portal Conozco o caminho He desplegado tropas em postos avançados Entre Kalkis e o Bastion Primus Desde ali podreis acceder a a rede ferroviária E chegar ao Manufaktor Humayakis Recebido, nos vemos ali Estes opções? O que é isso? E aí Não, eles não! Não, eles não! Vamos, os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! E agora, a actividade de heréticos do Caos. Me sorprende que quede algo de este lugar. Vamos, os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! Os marines espaciales! Vamos, os marines espaciales! E aí Disparam-me outra vez! Destruí-los! Disparam-me outra vez! Deje-la! Mas não falta mais para matar a um orco! Feliz peleão! Quero ser forte, dizer que tudo está bem, mas não. Há mortos por todas partes. Apestando, pudriéndose, quemamos os corpos que podemos, mas atraem mais orcos. Se pensar em os milhões de mortos, me tornaria louco. Vais onde vais, há gente morta. Que estava esperando uma ajuda. Que nunca chegou. Que nunca chegou! Que nunca chegou! Vamos. El mundo por umatório. Só necessita maquilhas espaciales. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No conocemos el miedo. Tchau. 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 as forças do caos até que consiga reforços aqui abaixo. Sim, Teniente. Capitão Titus, por aqui. Capitão Titus, por aqui o Bastion Pimus. Nos atacan, os orcos han vuelto. Han cortado as armas defensivas. De todas? Eliminaron o generador. Não pudimos defenderlo, tivemos que retirar. Os ultramarines e eu estamos quase em sua posição. Corto e cerro. O que você está em sua posição? O que você está em sua posição? Tchau, tchau. 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 Guardia Imperiale. Teneos firmes. Todos los ultramarines están aquí. ¡Teniente! ¡Teniente! ¡No! ¡No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hora de morir! Hora de morir, humano! Hora de morir, humano! Hora de morir! 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 No me suda en force! Graven a morir, lassos! Es una cadena de la ropa! Cadeinnen es una cadena de un 어kero! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PERFERRICAS Ya me has molestado el suficiente Orgó Se acabó ya Cosera Vorcomposenda Marino Espacial! Maldito alma! Queda aqui para que te mate! Marino Espacial! Voy a arrancarte la cabeza y a pintar las paredes con tu sangre! No! Por que me das tantos problemas Marino Espacial? Descubirte Viñ unless ya no vas draftists Y... Somos del Ligeros 1 Y... O que é isso? 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 Quero que é isso? O que é isso? Que é isso? Aqui a gente que está em posicionada. Aqui o Capitão Titus. Qual é o estado do Titã? Estamos a bordo do Invictus, mas o navio está inmovilizada. Para soltar as abraçaderas Ativar o gerador do atracadero. Recebido. Ativar o respirar o rato de campaign. Was Problemas para la Patriot. 儿 position. Inscreva-se! Capitão Titus, os hortos correm despavoridos. O que aconteceu? O capitão acabou com seu caudinho para sempre. Agora há outra oportunidade. Reforçam as defensas. A hueste demoníaca não será tão fácil de assustar. Suerte, Titus. Confiamos em você. Esta secção informa de 5.302 trabalhadores ausentados. O mago foi notificado. Adeptos astartes reconhecidos. Acceso completo. Contramarines. Aqui o Capitão Titus. Qual é o estado do Titã? Estamos a bordo do Invictus, mas a nave está inmovilizada. Para soltar as abrazaderas, tendréis que activar o generador do atracadero. Recibido. Todos eles vão se atingirar o centro do atracadero. E oito do Atracadero. Os vozes medicamentos older vivenciais. E oito do Atracadero. Estar do Avia de Atracadero. Os vozes adepucados. Oito do El Avia de Atracadero. Abertura Aplausos Atenção! Atenção! Voltarão! TPA Com minha habilidade psíquica, eu tenho atraído energia de disfórbido. Encontrei um planeta onde trabalhar discretamente Um mundo Forja reboto Os adeptos mecânicos me dieron carta blanca Quando lhes disse que estava criando um arma Com uma nova e heterodoxa fonte de energia Sabem que os senos expulsarão a a humanidade da galáxia Se minha arma ajuda a manter viva a nossa espécie Não há perguntas A desesperação é mais forte que a burocracia Ultramarines Penoso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se! Ultramarinez! Ultramarinez! Se merece, Ultramarinez! Ultramarinez! Te entregaré a los dioses oscuros yo mismo, Ultramarinez! Motivores De Kit 혹시? Ultramarinez! Control de su arthrores para residencia! Ultramarinez, Ultramarinez! Ultramarinez! Ultramarinezurch para residencia! Ultramarinez! integrate! Ultramarinez! 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 Fue de vozes! Estão aqui. Fue de vozes. Esse ascensor vai levar aos controles das Abrazaderas. Eu pego das abrazaderas. Leandro, abris as portas do Manufaktor. Entendido, capitão. Vamos lá. Enoch, tengo conmigo la fuente del inquisidor Droghan. Servirá para cargar el armamento. La fuente de energía, los ritos para usarla sin peligro. Solo el alto constructor. Si no, actuamos ahora. Toda una flota del caos caerá sobre vuestro mundo, Forja. Recibido. Abrazaderas liberadas. Invictus activándose. Mis hermanos de batalla abrirán las puertas en breve. Llevad el Invictus cerca de los puentes más altos. Voy a ir a bordo. Sí, capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 Enoque, tenho um objetivo para ti. A aguja, o metal. A aguja, pero o capitão é uma obra maestra do dios máquina. Dando energia ao portal que há em cima. Para detener esta impasão, a aguja deve caer. Entendo. Para onde llevo a fonte de energia? A aguja da nave até Estribor, capitão. Vou abrir um abside de mantenimento para o cañão Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. O abside está debaixo de ti. O abside está debaixo de ti. O abside está debaixo de ti. Enoque, tenho um objetivo para ti. A aguja, orbital. A aguja, pero capitão é uma obra maestra do dios máquina. Dando energia ao portal que há em cima. Para detener esta impasão, a aguja deve caer. Entendo. A aguja deve caer. A aguja deve caer. Para onde llevo a fonte de energia? A aguja deve caer. A aguja deve caer até Estribor, capitão. A aguja deve caer um abside de mantenimento para o cañão Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. O abside está debaixo de ti. 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 Aplausos Fute de energia integrada corretamente. Objetivo, a aguja orbital. Blanco, em ponto de mira. Disparando. Que omnisia nos proteja. Alarma, expulsando núcleo de energia. Apagando sistemas. Capitán, os sistemas están supercargados. Ha funcionado? Invictus ha cumplido su trabajo, Enoch. El portal se está cerrando. Gracias al dios máquina. Apagando sistemas. Se acabó Titus. Pero Nemeroz y su hueste demoníaca siguen libres. Aunque está atrapado en este mundo. Y desesperado por recobrar la fuente de energia. Hay que ponerla a salvo, viejo amigo. Buenas noticias por ahí. La teniente mira dice que la flota de liberación ha entrado en el sistema. Seguro que la inquisición ha mandado a algún agente con la flota. Quizá podamos devolverles el dispositivo. La inquisición no pudo evitar su uso por parte del caos. Nadie debe volver a usar el dispositivo, Leandros. Nunca mas. Llama a la teniente mira para que desvie un valquiria y nos recoja. Si, capitán. Supongo que disparar a esa fuente de energia con un Volter está descartado. Demasiado arriesgado. Y si abre otro portal a la disformidad. Cuando lleguemos a Macragh se lo confiaré al señor del capítulo y a sus bibliotecarios. Y hasta entonces? Mi hermano de confianza la llevará al crucero de asalto y la sellará en la armería. Pona a salvo esta cosa sargento. Tan rápido como puedo. Ja ja ja. Y que harás tu mientras me encargo de este recadito? En este mundo quedan miles de traidores y heréticos. Quiero reducir drásticamente su número. El valquiria de la teniente mira esta de camino. Excelente. Vamos a la plataforma. Ojo con las fuerzas del señor del caos. El valquirio del señor 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 del E aí, pegue o dispositivo! Sidonus, da a plataforma. Sim, capitão. Acabas con a morte. E aí, peguei o dispositivo. Blancos e fortaleza. Mandar a los ultramarines. Mandar a los ultramarines. Ultramarines objetivo. Estrella. 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 Esclavos de terra. Esos traidores son duros, y esta plataforma no ofrece mucha cobertura. Dejad que la ganancia alba. ¡Sidonus! ¡Por fin! ¡No! ¡No! Una fruslería hermosa, que puede esconder mucho poder. Este dispositivo es un regalo de los dioses del caos. Y es la clave para mi evolución. Mi ascenso a la demonicidad inmortal. Mi hueste derramará sangre humana por las estrellas. Sigues resistiendo a mi acción. Solo una profunda conexión con la disformidad puede explicarlo. ¿Te unirás pronto a nosotros, hermano? ¡No! 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 No llegué a tiempo. Sironus murió como todos querríamos. En justa lid. No te rindas al dolor, Leandros. Concéntrate en la venganza. Lemenoth pagará con sangre. ¡No se comprende! ¡No! ¡No, no, no! ¡Y qué edad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! E aí E aí Se faz um trabalho, tem que dar a vida Não cheguei ao tempo Sironus morreu como todos queríamos Enjusta lead Não te rendas ao dolor, Leandros Concentrate na venganza Lemeroz pagará com sangue E aí 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 E aí